Música Por ter recusado de fazer exames de rotina exigidos pela Globo na semana passada, Bruna Marquezine, a Luisa da novela em família, foi alvo de ti-ti-ti nos bastidores da emissora, dando conta de que a atriz estaria grávida. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Paulistano, o Departamento de Recursos Humanos da emissora teria tentado diversas datas, mas a atriz não cooperou e por isso o RH teria comunicado o fato à direção da emissora. Ao colunista, a assessoria da atriz negou a versão. A atriz namora o jogador Neymar desde fevereiro de 2013. Música Anitta varou o dia inteiro da terça-feira e foi até as 3 horas da manhã dessa quarta-feira para gravar seu novo clipe da música Na Batida. A bonitona se produziu com 4 looks incríveis e até apostou em uma peruca roxa para um dos quadros do seu vídeo. Anitta usou uma meia grossa e teve a produção da Conspiração Filmes. E o personal stylist da Sabrina Sato foi o responsável pelos looks usados pela cantora, que foi penteada por Tiago Fortes e maquiada por Sandro Briso. Música O ex-jogador de 39 anos pousou para fotos e em um dos cliques aparece de cueca. No último Natal, Beckham já havia pousado de cueca para uma rede sueca. Música 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 Música